Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje na nossa Roda da Fofoca tem o Vladimir Alves, Thiago Rocha e Felipe Campos com os seus bafões com toda certeza. Mas vamos falar da nossa primeira página de hoje que é totalmente dedicada ao Fora Jaqueline no Big Brother Brasil. A gente inclusive ontem comentou isso, não é? Não que a gente morra de amores pelo Mahmood. A Glaze é bobinha, mas ela é legalzinha. Quem tinha que sair mesmo era a Jaqueline. Depois dessa briga ridícula, onde ela se mostrou extremamente vulgar, extremamente vulgar. Era um palavrão atrás do outro, antes dela começar a tentar explicar o porquê. Essa história dela mandar senta aí seu falso pro Mahmood. E ele se sentar foi uma coisa absurda, não é? Ele ficou tão impactado diante da agressividade dela, uma coisa que ele não esperava, que ele se sentou pra ouvir as maiores barbaridades. Uma coisa de absoluta falta de respeito, de consideração, uma coisa barraco, baixaria pra caramba mesmo. E sem necessidade. Ela chama o Mahmood de falso quando falsa é ela e não admite, né? E bate o pé dizendo eu não prometi o anjo, eu não prometi o anjo, eu não prometi o anjo. E a gente que assiste sabia que ela tinha prometido o anjo, sim. Ela fala se eu pegasse o anjo, eu dava pra você. Foi isso que ela falou, né? Agora vem chamar o rapaz de falso, fazer aquela cena humilhante pra ele diante de todos os colegas do confinamento. Ah, o que é isso, né, gente? Olha, ai, barraco da audiência, é legal que isso aconteça, é pimenta no jogo, mas tudo tem limite. Você partir pra cima da pessoa, como ela partiu, com toda essa vulgaridade, com todo esse show de palavrões. Me fez lembrar muito o Fábio Arruda, pra cima da minerato lá na fazenda. Lembra que coisa absurda que foi aquilo? Tem gente que não sabe nem brigar, sabia? É, tem gente que realmente não tem compostura nem pra isso. Porque até pra brigar, você tem que saber quais são os limites nessa história. E ela não. Ela achou que ela tava dando show, que era um show de autenticidade, que depois desse show que ela estava dando contra o Mahmood, ela não sairia da casa. Ela não seria a vencedora nesse paredão e que seria mesmo ele. Ela queria que ele fosse fritado com todas as letras e jogou errado, né? Jogou muito errado. Aliás, a Jaqueline já vinha jogando errado desde o começo. Aquela história dela com o Breno desnecessária, a maneira como ela disse que falaria pra Ana Clara, porque que o Breno ficou com ela, a Jaqueline, e não com a menina. Que também era outra coisa que ela já tinha planejado humilhar e humilhar e humilhar. E parece que é isso que ela gosta de fazer com as pessoas, seja quem for, né? Atravessou o caminho dela, ela quer mais. É se vingar, é realmente brigar, é realmente humilhar. É uma coisa muito feia isso, que tomara que não seja uma característica de vida, né? Fora de reality show. Tomara que ela tenha errado a estratégia, preferido esse tipo de jogo vulgar, achando que isso ia garantir a permanência dela na casa, do que ela seja assim na vida real. Vamos ver. O tempo mostra. O tempo é o senhor da verdade. Agora, tanto ela fez o que fez, e o Brasil inteiro sabia que ele não era falso nessa situação, que o Mahmood estava falando a verdade, que o vídeo existe, né? Existe, inclusive, o Tiago Leifert ontem acabou falando isso pra ela. Ele falou na cara dela, você prometeu sim. E ela bateu o pé de novo, dizendo que não prometeu não. Aí é que ele diz, mas nós acabamos de exibir. Quer dizer, existe a prova, e ela se faz de cega até diante da existência do vídeo, que deixa muito claro que é verdade do Mahmood. Ela prometeu o anjo pra ele. E aí, olha, degringolou nisso, não ia dar outra coisa realmente, seria ela fora do reality. Mas ontem, além dela bater o pé e dizer não, eu não prometi, ela fez discurso na saída do Big Brother, né? Ela fez um verdadeiro sermão pra todo mundo. Ela realmente começou a dizer que ela não é falsa, que ela é autêntica, que ela foi ela o tempo todo. E daí, aí na hora que ela fala que não prometeu nada pra ninguém, ela levou a maior vaia da plateia. Pena que o Tiago Leifert interferiu e tentou botar panos quentes, porque ela merecia levar essa vaia do começo ao fim. Tem que deixar o pessoal se expressar, meu, o papelão que ela fez merecia esse final, sim. Final bem feliz mesmo, bem fechatório pra ela, pra largar a mão de ser besta, porque realmente esse tipo de comportamento não condiz, não é? Não condiz com coisa nenhuma, gente. Que prazer que você tem em humilhar uma pessoa daquela maneira, em falar antes dela alegar as coisas e soltando um palavrão atrás do outro. Qual autoridade que você tem com uma outra pessoa que você nem partilhou, nenhum tipo de amizade, nem que não tivesse partilhado, sem estar aí, seu falso. E ele, infelizmente, entrou na dela, né? Aparece passarinho entrando na boca de cobra. Fica tão hipnotizado que vai lá e é comido. E ela conseguiu isso dele. E ele é todo, né? Fala manso, fala baixo. Quando ele tinha que ter saído na porrada com ela também, porque realmente foi muito feio isso que aconteceu. Mas pagou o preço, né? Hoje ela tentou repetir a história no encontro com a Fátima Bernardes. Acusou a emissora de edição, disse que não foi favorecida, que não foi isso, que não prometeu nada pra ninguém. Continuou com o mesmo discurso, só que, Jaqueline, bota os parafusos no lugar, não cola, todo mundo viu. Mesmo que não existisse o vídeo, né? Que pode ser colocado a qualquer momento, como vem sendo, tá dominando aí nas redes sociais. Mesmo que não tivesse mais esse vídeo, quando essa cena foi ao ar, o Brasil viu. Tá gravado o Brasil, como a gente fala em relação à reality show, né? Tá gravado. Então, saca que é isso mesmo. Assume ou para, né? Ou surta ou vai embora de uma vez. E a gente espera que ela pare por aí. Não agradou, durou pouco no jogo, merecidamente. Acho que foi mais um chato, uma chata. Embora, pra mim, até o momento, ela era, de fato, a pior. Tá certo? E bye, bye, Jaqueline. Vem você sentar e ser falsa aqui fora. E ouvir o que as pessoas pensam da sua atuação no reality show. Você vai ficar emocionada com tantos elogios. Não precisa nem de palavrão. Se contente só com os elogios, você vai ver o que você conseguiu conquistar. Aí, de antipatia total. E nem podia ser diferente, né? Estamos aqui com os nossos convidados. O Vladimir Alves, tudo bom, querido? Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Sônia Abrão. Oi, gente. Tudo bom, Tiago Rocha? E aí, como é que vocês viram? Eu achei que foi ótimo. A gente falou ontem, né? Fora Jaqueline, não foi? Fora Jaqueline. Fora Jaqueline. E regra tem que ser cumprida. Porque senão, a gente já não tem muita credibilidade no programa. Você toda hora fica vendo essa área. Você não bota a fé, né? Aí você fala assim, pô, aí vem uma que tá nítida, que todo mundo pode ver e você não se menea. Ela não lida com a realidade, né? Que coisa louca isso. Ela quer que o pessoal acredite na mentira e não na imagem que vale mais que mil palavras, gente. É muito louco. É, porque ela promete o anjo pro Mahmood, depois ela passa pra Jéssica, tudo bem. Aí ele ficou desesperado. Claro. Ele crente de que iria receber o anjo, não recebeu a imunidade. E aí, depois, ela vai ao programa e ainda duvida da edição, como se não bastasse. Porque, olha, vou falar, o que o Tiago Leifert representa o povo de casa? Ele deu um tombo na cara dela. Ah, você não tá acreditando? Então nós já mostramos o vídeo, mas ela não... E ela, sabe aquela pessoa que mente e quer ficar insistindo, insistindo, e acaba insistitando? O que a gente viu é tudo ficção, né? Fica parecendo verdade. Aí ela pediu o vídeo completo hoje de manhã no programa e aí só tem uma parte que ela fala, ah, tô zoando. Com relação a... Mas não dá pra saber se é aquele tô zoando? Olha, realmente eu vou te dar ou não. se ela tá blefando. Mas isso ela tá levando como uma verdade. E ele não sacou. Pra ele era aquilo mesmo que ela tava fazendo. Pra ele e pro público. Exatamente. Todo mundo. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, tanto que ela foi eliminada. Não que o Mahmoud não seja a flor que se chegue, né? Sim, exatamente. Porque logo, logo ele também vai. Mas ela conseguiu ser pior que ele nesse episódio. Também não vou com a cara dele, não. Mas que ela humilhou o rapaz e que ele ficou chocado, ele ficou. A gente colocou como se o menino tivesse um ano. Senta aí, que agora eu sou sua mãe. Eu vou te ensinar como foi. Ele é psicólogo, ele também joga... Deixa um pouquinho. Ela sambar de... É, nossa. Perturbada. É uma perturbada. Foi uma turbulência. Porque ele agiu como um psicólogo ali. Você achou? Eu acho. Eu achei que ele parecia uma criança amedrontada. Não, não. Ele também jogou. Ele falou, faz aí seu show. Ela fez o show, contribuiu ainda mais. O placar dela subiu. Ela decretou a sentença dela de morte. Ele colocou a forca pra ela se enforcar. E ela caiu. Ela ficou bonitinha. E saiu. Tomara que tenha sido assim, realmente. Viu? Olha aqui. Vamos colocar... A gente tá falando tanto no vídeo. Vamos colocar a briga, o vídeo onde ela promete o anjo pra ele. Sim, pra você que não conferiu. Vamos lá. Eu tô passando mal. Pode sentar? Que hoje você... Não, você é atração da festa. Foi mesmo. Senta aqui. Nem vou ficar falando, né? Senta aqui, seu falso. Senta nessa p***, nessa cadeira. Porque você vai ouvir tudo que eu tenho pra falar. Que c*** de você falar pra todo mundo na casa. Não, agora você dá licença. Porque você vai ouvir. Você é muito engraçadinho. A gente pode conversar. Não, a gente vai conversar agora do jeito que eu tô e pronto. Porque já tá aqui, ó. Tá entalado. Você é muito engraçadinho. Engraçadinho demais. Pro meu gosto. Me chamar de falsa, falar que eu sou... Não chamou de falsa. Não, não chamou não. Não chamou não. Eu falei que... Meu amor, aqui tem 70 câmeras. Em momento nenhum eu te chamei de c*** de quarto nenhum, em sala de quarto nenhum, pra te falar que eu ia te dar c*** de anjo. Você me prometeu. Eu não prometi nada. Prometeu. Quando que eu te prometi isso? Vou te mostrar o lugar. Vem cá. Não, eu não vou em lugar nenhum pra você. A única coisa que eu falei pra você foi o quê? Que eu falei que as pessoas, elas são falsas e são verdadeiras. E tem momentos aqui que a gente vai usar a razão e a emoção. Ai, né? Quem é que consegue contra-argumentar com alguém que só usa palavrão, que aumenta o volume ao invés de melhorar o argumento, e aí faz esse tipo de coisa. E muita gente ali com cara de apavorado, né? Não, eu não tava em choque. Era o Diego ali que tava cozinhando, ele continuou mexendo a panela como se não houvesse amanhã, né? Exatamente. E torcendo pra não ser c***. E cago aí, não deixa o gru de acontecer. Bom, pagou o preço, né? Ela foi muito deselegante. Nossa senhora. Ela foi extremamente deselegante, porque assim, todo mundo, como ela mesmo disse, sabe que tem as 70 câmeras. E as 70 câmeras, elas flagram absolutamente tudo. Muitas vezes a gente não vê tudo, porque ninguém fica 24 horas assistindo o pay-per-view. Porém, é muito fácil ver que ela tá totalmente desregulada ali. Ele vai tentar falar alguma coisa, ela por cima... Ela quer ganhar no grito, né? Exatamente. E aí o pé fala, não, vocês editaram. Não, vamos colocar o bruto aí pra você assistir. E aí, a mesma história, e depois ela só fala, tô zoando. Né? Fala. Ó, nós temos um vídeo dela prometendo o anjo. Vamos lá. Ai, só quero descansar aí. Amanhã vê o que vai ter, né? Queria ganhar o anjo. É o anjo, era boa. O anjo era uma boa. Se eu conheço o anjo, eu te dava. Se eu conheço o anjo, eu te dava. É mais claro do que isso. Se eu conheço o anjo, eu te dava. Tá vendo? Prometeu com todas as letras, né? Por isso que o único momento que ele enfrenta ela, ele diz, você prometeu, você prometeu, você prometeu. E ela prometeu mesmo, a prova tá aí. Precisa ser muito doida pra querer negar uma evidência, né? Não, ela tá tentando convencer a gente, nós estamos passando por maluco pra ela, né? É a dor dela. Ela tá certa e nós aqui não estamos batendo bem dos pinos. É a dor dela. E ela tá insistindo. E ela vai levar isso pra frente. E aí falaram, o quê? Vem pra fora, ser uma cantora de sucesso. É melhor devolver ela pra dentro, né? Eu também acho. Não vem cantar aqui fora, não. Aqui ninguém quer ouvir ela cantando, não, viu? Aí dá que ela bota palavrões e mais palavrões no meio da letra da música. Senta aí que você vai ouvir minha música. Senta aí, seu falso, sua falsa. Vão ter que ouvir tudo que eu vou cantar aqui. Meu Deus do céu. Bom, girando a nossa roda, ainda tá rendendo. O que foi, Marmeta? Ah, é verdade. Tem hora que o Tiago chama, não é? A menina... A Jaque? A Jaque, ó. Eu tô com a Jéssica na cabeça. A Jaque, no momento da eliminação. E aí que ela leva a tremenda vaia do público também. Quando ela vem com essa história de que ela não prometeu nada. Pena que o Tiago Leifert, volto a repetir, abafou o caso. Porque ela tinha que levar aquela vaia em todo o seu potencial. O tempo todo que durasse. Era isso que ela merecia. Vamos ver. Eu fui amiga, eu fui parceira. Eu não prometi nada a ninguém. Eu não destratei ninguém. Eles tão dizendo que você prometeu o anjo. A gente viu o vídeo. Eu não prometi, Tiago, porque eu não tinha ganhado. A gente tem. Talvez você... Gente, calma. Muita coisa acontece. Talvez você não lembre, mas é que você tava deitada com ele. A cara dela. Você disse. Se eu ganhar o anjo, eu vou te dar só pra causar o fusoê. Ele entendeu isso como uma promessa. Ele tá no direito dele. Mas foi o que você disse pra ele. Aí foi duro, né? Duro de engolir, né? O que eu faço nessa situação? Toma um copo d'água e... Desce, né? Mas a cara dela modificou. No começo ela tava com uma cara. Quando o público começou ali a se manifestar, o Tiago foi rápido. É, calma, gente. Não sei o quê. Não deixou, porque o pessoal ia detonar mesmo. Contradisse e aí ela... Quando ele fala, nós acabamos de ver o vídeo, né? Ela engole em seco. Ela perde o rebolado. Senta a sua falsa, né? Senta aí. Vamos ver o que que acontece. E é isso, viu, gente? Bom, agora vamos falar de domingo show, porque ainda continuam muitas questões sendo levantadas. E ontem a gente levantou aqui no nosso programa justamente a história. E o anão, né? E a Ju, o Marquinhos, e a Ju, e a morte. O que que vai acontecer com eles? O Vlad ainda falou, nem as bailarinas vão ficar. O Tiago também tava preocupado com essa questão. E hoje os sites, inclusive o Flávio Rico, o Daniel Castro, estão confirmando exatamente essas questões que nós levantamos aqui. Porque é exatamente isso. Vai todo mundo embora. Todo mundo embora. É o que o Vlad vem falando desde o começo, antes mesmo que essa história estourasse, que era estúdio menor, que era plateia pequena, que depois nem plateia, que era a história de ir ao ar totalmente gravado e que nem as bailarinas iriam ficar. Ninguém sobra nessa história. E o Daniel Castro, notícias da TV, ele ainda acrescentou outros dados, né? O que vai ficar sendo exibido durante boa parte do horário que o Geraldo ocupa. Porque ele ocupa quatro horas, né? Vai deixar de ocupar. Ele vai ficar com o programa dele só gravado. Dia 18 ainda volta ao vivo. Parece que depois é que começa. Talvez, né? Talvez comece essa transformação. Porque ontem ele já estava gravando em novo esquema ou não? Não, ontem gravou o programa Normal. Tá. Gravou o Normal, foi uma cantora gospel, uma catadora de lixo. Que é esse desse final de semana, então. O do Carnaval. Agora, depois do Carnaval, próximo domingo depois do Carnaval, a gente não sabe de que maneira está. Mas o Notícias da TV diz que esse espaço que vai sobrar, já que o programa do Geraldo está sendo encurtado, praticamente cortado, serão reprises de Show do Tom, Escolinha do Barulho, Escolinha do Gugu e participações de Hermes e Renato no início de Legendários. Seriam exibidas aos domingos, ocupando boa parte do horário que o Domingo Show deixará. Então, olha, dois humorísticos, três, né? Show do Tom, Escolinha do Barulho, Escolinha do Gugu e participações de Hermes e Renato no início do Legendários. Gente do céu. E confirma, sem plateia, sem anão, sem bailarinas no palco, tudo aquilo que a gente disse ontem aqui. Exatamente. É uma pena mesmo. E, olha, tem um resumo, né, das últimas mudanças que o Flavinho Rico fez. Essa mudança do programa do Geraldo é só uma das que a Record está promovendo. A possível não renovação de contrato de Roberto Justos, a mudança no horário do programa da Sabrina Sato, o fim do Legendários, o remanejamento do Gugu Liberato e as mexidas na grade de programação são outras alterações da alta cúpula. E outra coisa que eles acrescentaram é que o Geraldo não tem sido comunicado oficialmente de absolutamente nada. Tudo que ele fica sabendo é pelos colegas ou então pelos próprios sites, pelo nosso programa, por outros programas que estão comentando o assunto e mostrando direitinho em que pé está a situação, porque um comunicado oficial, formal, ainda não foi feito. E isso acho que judia bastante do artista, né? Tanto que ele já estava cantando essa bola lá para a Leda Nagli, no programa dela do canal do YouTube, desde dezembro. Imagina o final de ano que ele teve, na corda bamba, né? De pura insegurança, realmente. Acho que isso devia ser feito, pelo menos um comunicado, né? Agora, esse programa, saiu do Geraldo, tudo bem, vamos tirar o programa do Geraldo, ok. Tem que entrar uma nova atração, porque nós estamos com um problema... Você falou nova, né? ...de comercialização. Agora, eu queria só entender como é que você consegue comercializar um negócio do tempo do Onça, entendeu? A escolinha é a coisa mais recente deles. Mas o negócio do Hermes e Renato, quanto tempo o Marcos Mio ficou? Foi bem no começo do Legendários. Então, assim, é difícil. E que o povo estranhou. Então, tá faltando peça nesse quebra-cabeça. Tá. Tá faltando peça, porque se o problema é comercializar, você tira um programa que está dando audiência. Ah, Tiago, mas o público é diferenciado, não é a B? Não, mas tem o público C, D, é só você colocar para esse público. Mas eu acho que tem uma pista aí. Qual é a pista? A reprise da Escolinha do Gugu. Entendeu? É por aí, é a coisa mais recente que tem. É a coisa mais recente que tem, envolve o nome dele, que provavelmente vai ficar com as quatro horas do domingo, as quatro horas que eram do domingo show. Pois é. Pode ser. Nada está confirmado. Eu meio acho. Geraldo, tadinho. E isso é muito ruim, né? Para os próprios comunicadores, entendeu? Nossa. E outra, a equipe de produção. Porque tem muita gente ali, entendeu? A gente está vivendo um momento de crise no nosso país. Todo mundo sabe disso. Estamos se reerguendo? Estamos se reerguendo. Mas quantas pessoas não ficaram e não vão ficar desempregadas só com essas mexidas aí? Sim, com essas mexidas mesmo, né? Gente, olha, e fora isso, e ainda envolvendo o nome do Gugu, era a questão dele ficar apresentando apresentando a fazenda, que ficou uma coisa mais visível a partir do noticiário de ontem, que dizia que pode ser que o Justus não renove o seu contrato com a emissora. Agora estão falando numa disputa entre Gugu e o Marcos Mion para apresentar a fazenda. Ou seja, o Mion já vai apresentar a casa, aquele reality horroroso, né? Horroroso. E o Gugu estava escalado para o Power Couple, então a gente não sabe o que pode dar aí. Eu realmente preferiria o Gugu na fazenda. Também. Em termos de reality, aí seria ele de verdade, né? O Mion pode ficar na casa que ele fez muito bem. Claro que faria bem a fazenda também, eu não duvido disso. Acho ele ótimo. Mas eu acho que no caso seria o Gugu que já fez, já mostrou o que pode fazer. Mas a situação, complicada. É, porque enquanto não se acerta, é até difícil para ir para o mercado publicitário e falar, olha, nós vamos ter a nova edição da fazenda, quem é que vai apresentar? Olha, a gente está vendo aqui. Tem uma opção de trazer o Brito de volta, temos a opção de colocar o Roberto Justus, o Gugu está aí no páreo e tem o Marcos Mion que também quer apresentar o programa. Já pensou? Como é que você explica isso? É complicado. Muito complicado. Ontem, durante as gravações do Domingo Show, desse programa que vai ao ar no domingo, que é o programa de carnaval, o Geraldo comentou com o público sobre algumas coisas. Ele evitou falar muito sobre essa questão de mudanças, mas ele falou o seguinte, ele tem irmão? O Geraldo? Que eu sei não. Eu também não. Ele é filho único. É, ele estava falando algo relacionado à família, algum problema familiar, porque ele está saindo de uma depressão, que vem desde... Quem? O Geraldo. O Geraldo, com depressão. É, que vem desde o Marcelo, do Marcelo Rezende, depois essa história do programa. É por causa do Marcelo mesmo. A turbulência no relacionamento, tanto que ontem, durante as gravações, ele foi ao ouvido da Stephanie, cuchichou algo, como, passa no meu camarim, vamos conversar, ninguém sabe o que foi, e ficou acertado algo entre eles. Mas ele comentou com o público que ele vem dessa depressão, que o pessoal achou ele cabisbaixo, não só ontem, como no próprio domingo, falaram que esse, ele de preto, estava meio de luto, por exemplo, eu não lembro de ter visto o Geraldo todo de preto. Todo de preto, também não lembro. Não lembro de ter visto em nenhum programa. É, olha aí, ó. Mas o pessoal observou. É bem o astral, né? É bem o astral. Ele estaria de luto no último domingo. E aí, o que vai fazer agora é o seguinte, o Anão Marquinhos também está muito abalado, está muito triste, só quem está falando sobre uma coisa ou outra é a Ju, a esposa dele. E o que a Ju está falando? Ela falou, ó, está todo mundo triste, está todo mundo sem saber o que vai realmente acontecer, está todo mundo preocupado, e além de tirar o auditório, ele perde aquele cenário físico, e agora eles estudam fazer um cenário virtual. Ah, tem marido. Que ele vai lá no cenarinho, fechadinho, né? Sim, e projeta, né? Que ele digital, projeta lá, chama as matérias e toca o programa assim. Eu acho que isso é pedir para sair, né? Quase que forçar a barra. Ó, não quer quebrar o contrato? Exatamente. E aí, o mundo lava as mãos. Que pena, né? Era uma situação que a gente não estava esperando que acontecesse de verdade. E assim, ele vem de um processo bastante sofrido, que foi a perda do Marcelo Rezende, que ele costuma chamar de irmão e vai chamar sempre. Para ele era o irmão dele, na verdade. E aliás, por falar nisso, tem o repórter do Marcelo Rezende, que vai ser o novo apresentador do telejornal da emissora, né? Exatamente, o Bruno Peruca. Ele estava em Londrina? É no Paraná, né? É no Paraná, é. No Paraná. Estava fazendo um programa local, agora ele volta para as manhãs e aí o pessoal está se perguntando, será que ele vai ocupar o lugar do Matheus Furlan ou do William Travassos? Ah, tá. Porque falaram em colocar... É o Bruno Peruca? O Bruno Peruca nas manhãs da Record. Já tem aí uma nova grade e aí não sabe se vão espremer, se vão colocar, porque já tem mudanças programadas para o Fala Brasil. Nossa, gente, olha, vai ser um 2018 de mudanças realmente. Porque se eu não estou enganada, aí vocês podem me dizer isso, o Bruno Peruca, eu acho que foi o primeiro da turma do Marcelo Rezende a ser demitido, não foi? Ele foi transferido. Transferido. Ele foi transferido. Primeiro que já deram, olha, a gente vai começar a mudar, a rabo de arraia a gente vai ver o que faz, a chumbo grosso, a gente vai... Começar a mexer na equipe mesmo. É, vai ser âncora do jornal lá, regional. Aí até estranhou, né? Mas, pô, eu acho que todo sonho de repórter é conseguir apresentar e se consolidar. E prova que ele está no caminho certo. Porque ele saiu daqui como repórter de rede, foi para lá para fazer um programa regional e está voltando para fazer âncora em São Paulo. Ancora em São Paulo mesmo e o Bruno Peruca já mostrou que é um profissional competente, que pode sim ancorar um telejornal. E eu acho que a volta dele vai ser uma coisa muito bem-vinda, mesmo porque ninguém tinha entendido a transferência. Eu vou falar uma coisa para vocês. Só fez parte da equipe do Marcelo Rezende quem realmente entendia do riscado. É. Só bons profissionais. Senão ele não admitia que trabalhasse com ele, mas de forma nenhuma. E foi... O Bruno era uma dessas pessoas. A rabo de arraia todo mundo sabe. O bate, o menino de ouro, né? Enfim, essa coisa toda. Então, pelo menos esse está sendo chamado de volta. Por falar em volta, é bom o Rodrigo Faro voltar também. A gente falou isso ontem, né? Além de extinguir o auditório do Geraldo e diminuir o auditório do programa da Sabrina... Vai diminuir mesmo? O auditório do Hora do Faro também diminuído. Eles vão gravar todos agora no chamado teatro. Não tem mais aquela plateia no palco. Só aquela plateia de arena ali e mais nada. Isso é um pouquinho de despesa também. Auditório é uma coisa que sai caro, né? E o pessoal que cuida da caravana já está... Poxa, a minha verba, o meu emprego, já está todo mundo aí sendo avisado. Então, está certo, né? Mas, às últimas fileiras, não pode colocar boneco, assim? Não, é. A gente vai colocar um boneco de tamanho real, igual aquele do Marcos Baby lá. Sabe uma coisa que eu lembrei? Não sei nem se o Felipe vai falar disso. Mas, falando em auditório, porque teve aquela história do Faustão, né? No auditório dele só poderia ter pessoas até 40 anos e que voltou tudo atrás. A gente acho que comentou isso aqui, né? Nós deixamos isso esclarecido. Pelo menos esse preconceito não foi adiante no programa do Faustão. Bom, vamos para o nosso seguinte assunto, falando no Felipe Campos. Os primeiros passos são da tarde. Já apareceu a Margarida. Boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Thiago. Vladimir. Boa tarde para vocês aí de casa. Olha só, vocês tocaram num assunto, né? Vocês estão aí debatendo, falando sobre a questão do Geraldo. É muito engraçado como eles batem muito na tecla do lance do comercial, né? Que não vende, que não está vendendo, enfim, tal, não sei o quê. Mas eu acho engraçado porque os apresentadores, eles acabam entregando aquilo, o que é pedido a eles, que é a questão da audiência, né? Então, assim, não é mais fácil mandar toda a equipe comercial embora, o apresentador assume o comercial. Uou, Felipe! O apresentador assume o comercial e fica tudo bem. Porque é lógico... Você está indo bem lá. Agora... A minha parte dele ele está fazendo. É lógico, porque o que é pedido a ele está sendo entregue, né? Que é a audiência. Mas, bom, isso é um assunto para eles e eles que se virem para lá. Olha só! Diga! Sônia Abrão! Olha essa história! Bruna Marquezine e Neymar, não adianta porque eles rodam, 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 rodam e acabam sendo a notícia. Não adianta. De novo? De novo, Sônia. Caramba! Ontem eu falei sobre o anel. Lembra que eu falei do anel? Lembra, lembra. O solitário. Eu consegui uma foto do anel da Bruna, que ela ganhou do Neymar, que foi esse aí, olha. Meu Deus! Que lindo! Bem que você falou que ele era todo cravejado, né? Todo cravejado em diamante. Lindo, lindo. E tem esse diamante aí de um quilate, gente. É muita coisa, meu Deus. Que lindo! É maravilhoso. O quilate é o grande. O quilate é o grande. Os do em volta são os que mordem, né? São esses aí, é. Pois é. E ainda falando em Bruna Marquezine, daqui a pouquinho tem uma história incrível. Eu peguei um, eu peguei vindo pra trabalhar, peguei um motorista, que ele já levou a Bruna Marquezine pra um evento e eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Gente! Mas antes disso, ela perdeu o voo, lógico, pra vir pro Brasil, pra trabalhar. Ela não tá hoje na Globo, já, voltando ao trabalho? Perdeu o voo. Ai, ai, ai. Pois é. Isso queima o filme, hein? Perdeu o voo, aí comunicou, olha, perdi, tá muito ruim aqui em Paris, eu vou ter que ficar por aqui, amanhã ou depois eu volto, sem marco quando. E aí, ela aproveitou aí esses momentos e foi passear de Ferrari com o marido pelas ruas de Paris, olha só. E a novela? Gente, olha, casaco... Mas será que isso foi hoje? Foi ontem. Foi ontem. Era pra ela ter retornado ontem. É verdade, era pra ela estar hoje, voltado hoje pro trabalho. Isso foi ontem à noite, ontem no finalzinho da tarde, olha. Meu Deus. Ela passeando aí pelas ruas de Paris, no seu belo casaco de pele, como vocês podem observar. Poxa, você perde o voo de uma companhia, você consegue por outra, né? Você vira. Por que que ele é mais... E por que que ele não trouxe ela com esse carrão, né? Embarca ela sozinha. O que foi? Ele podia ter trazido ela com esse carrão todo, né? Podia ter trazido ela pro Brasil, né? Nossa, gente. E ela ficou... Bom, eles estão apaixonadérrimos. Será que o jatinho dele tem suporte pra trazê-la de lá pra cá? Olha, quando eu andei no jatinho dela, quando eu fui, para que eu já fui no corpo dele. Viu, ô trufa? Eu já fui, sim. Trufa. A trufa tá aqui. Você nunca andou. Eu falei, eu dei, sim. Olha só, quando eu fui, inclusive, no jatinho do Neymar... Mentira. Tudo mentira, hein, gente? Jamais. É, brincadeira. Não, não sei. Na verdade, eu acho que... Bom, sei lá, ele podia ter colocado, ele podia ter feito qualquer coisa, ter colocado ela dentro do Projac, alguma coisa ia acontecer, entendeu? É, verdade. E aí eles resolveram ficar, porque realmente perder o voo numa situação dessa é muito chato. Ah, nossa, aí não cola, né, gente? Não cola, porque, puxa, tem outras companhias, você dá um jeito. Dinheiro não falta. E você sabe o horário que o seu voo vai sair? Você sabe que você só tinha 48 horas pra fazer essa verdadeira maratona? Tem um compromisso pesado aqui. O pessoal foi legal com ela, todo mundo teve que gravar dobrado pra que ela pudesse ir lá pra Paris. Como é que não volta? Amanhã ou depois eu volto? Não sei se a Catarina fica na novela, porque os humores da Globo é tão de brincadeira. Pra tirar a Catarina é um segundo. Pra tirar, é, dois palitos, viu? Até porque, né, a personagem já não tá tão assim como era esperado, né? Então assim, pra matar a Catarina, ó, Catarina, você pode morrer a qualquer momento, viu? Já se livra dela e do Constantino, pronto. Apesar, como eu sempre digo, pra mim isso aí é uma releitura tecnológica do Castelo Rá-Tim-Bom. Tá simplesmente horrível essa novela, então eles colocaram ela, não é, Tiago? Você assiste, não assiste? O Nilo. Não, a Deus Salve o Rei. E tá chegando uma informação de bastidores. A gente frisa, não é oficial. Em relação, não é oficial, tá? Zum, 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 zum no SBT. Já e já a gente fala pra vocês, tá? Zum, 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 zum. Tem a ver com o Geraldo Luiz? Ah, não ia ser surpresa pra ninguém. Mas que bom, né, pelo menos. Já, já a gente pega os detalhes e fala. Parece que o quê, Luciana? Olha! Conta, Sônia Branco! Olha! Conta! Olha! Conta, Sônia Branco! Sim. Nossa, eu tô ouvindo o Luciano. Sim, é verdade. Tá, né? É. O Vlad falou isso ontem. O que eu falei? Sim, é verdade. Você tá ferrando. Querem que eu vá pro SBT? A gente não deixa. Não, não, ele é nosso. Para! Olha aqui, gente, é o seguinte. Esse zum, zum aí, presta atenção, Felipe, também. Dá conta de que o Silvio Santos quer o Geraldo Luiz, o que não é uma coisa nova. Porque lembra da época que ele foi suspenso, não tava apresentando o Domingo Show? Houve todo um trelelê lá, inclusive ficou praticamente tudo acertado. E depois quem deu pra trás foi o Geraldo Luiz, porque a Record chamou ele de volta. Viu o apelo do público, viu a atração, como era importante pra grade, chamou ele de volta. Ele não foi pro SBT. E o Vlad ontem tinha falado, lembrado até da história do SBT, ter levado uma parte da equipe do Domingo Show pra lá, justamente pra já ir preparando a ida do Geraldo. Mas aí, na última hora, ele deu pra trás. Essa equipe continua lá. E agora voltou o zum, zum, de que o Silvio quer o Geraldo Luiz e quer para os domingos. Nada oficial. Rádio Corredor. Mas esse é o papo que tá lá na Anhanguera, correndo assim, ó, de porta em porta. De um lado, fala assim, olha, se pra emissora não serve mais, e ele também fala, ó, aqui não tô sendo útil, quebra o contrato e ele vai de boa. Sim, agora é uma situação que é até confortável pro próprio Silvio, que ele não tá tirando nenhum profissional da emissora. Porque existe esse acordo de cavaleirismo, né, às vezes se respeita, às vezes não se respeita. Mas assim, agora seria um momento em que ele tranquilamente poderia fazer isso, se todas essas mudanças forem confirmadas. Uma valorização do trabalho e da competência do Geraldo. É, e isso talvez vem de frente também com a informação, eu cheguei, acho que a falar semana passada, ou tá aqui na Lauda, alguma coisa assim, sobre a saída do... Do Domingo Legal? Do Domingo Legal, do Celso Portioli. Caramba! Então, assim, uma história, eu acho que já vem complementando a outra, colocando, enfim, porque tá muito forte a história de que o Domingo Legal pudesse acabar, que o Silvio não estava nada satisfeito com a audiência, e as histórias não estavam, e o programa patinando, 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 e nada acontecendo. Então, o que acontece? Agora, com essa informação, pode ser que realmente venha a se concretizar. Porque eu acredito que o Geraldo Luiz iria se dar muito bem no SBT, porque ele tem esse apelo popular, e ele conseguiria encarar o Domingo Legal numa boa, né? Ah, mas eu acho que não teria esse nome. Não teria, né, Sônia? Não, porque isso também eu ouvi dizer de alguns amigos lá, que até o título o Silvio estaria a fim de tirar, porque acha que já deu o que tinha que dar, realmente. Que já teve, né? Já era do Gugu, depois passou pro Celso, direto pro Celso, ficou, então, ele não queria um terceiro apresentador fazendo o mesmo, com o mesmo título de programa, porque parece que nada muda. Ele queria uma mudança total, um respiro nessa história. Chega de Domingo Legal, chega de Domingo Legal, até no título, mas vamos ver se isso se confirma. Eu tenho uma dica pra você, o nome do seu programa pode ser Falando Francamente? Não, esse título é do SBT. Eu queria A Tarde é Sônia, já falei pra vocês, A Tarde é Sônia, é bom. A Tarde é Sônia, é bom. Eu vou mudar por minha conta, sabe? Depois o superintendente me demite. Pessoal quer saber até do sapato que a Bruna Marquezine usou naquela festa luxuosa do aniversário do Neymar. Pelo amor de Deus, hein? Haja curiosidade. Felipe Campos tem a resposta, não tem? Pois é, olha, esse sapato eu acho que já caiu na boca do mundo, na verdade, né? Depois que ela usou a edição limitada aí daquela marca francesa, a edição Rohan, o sapato aí caiu no gosto da mulherada. Olha só, esse é o sapato. Olha o salto com as siglas e as iniciais da marca, da grife, né? E foi esse o sapato que ela usou. Só que essa edição limitada custa exatamente 12.600 reais. Então quer dizer, não é pra qualquer um que pode ter. Só pra noiva do Neymar. 12.000? Parece 12.600. Mas quantos pares veio? Hã? Quantos pares por 12.600? A loja inteira, é verdade, você tem razão, Vlad. O que acontece é que só foram confeccionados 50 pares pro mundo inteiro. Então quer dizer, 50 mulheres só podem comprar o sapato. Enfim, quem tiver tem, quem não tiver não tem mais. Bruna Marquezine é uma delas. Chega uma notícia bomba aqui pro Tiago Rocha sobre a Bruna Marquezine. Aguenta aí, Felipe, o que foi? Já chegou. Já chegou o disco voador. Já chegou. Conseguiu chegar. Veio de disco voador, mas veio. Então ela tá no Brasil. Ó, isso aqui é de 19 horas atrás. Ó lá, Hélio Neymar, ó. Foram a pé? Então, mas ó. A minha mãe é a coisa mais linda. A mãe dela mandou comida pra ela. Comida linda que ela mandou pra mim. Chegou cozinha. Cheguei resfriada, hein? Chegou resfriada, hein? Te amo, mãe. Então é isso, então ela está no Brasil. É, não, chegou pra... Menos mal. E chegou resfriada, mas viram no passeio na neve, dá nisso também, né? Amor, não dá imunidade pra gripe. Não dá, viu, gente? Deu tempo. Olha o sapato aí, lindíssimo. Apenas 50 pares no mundo. Cada um 12 mil e uns cascalhos, é isso? 12 mil e seiscentos. 12 mil e seiscentos reais. E ela já está gravando na Rede Globo, viu? Já. Hoje, agora, ela já está gravando. Ah, pelo amor de Deus, né? Porque senão... Vai, vai, Catarina. Já consertou toda a história, senão vão matar a Catarina. Vão jogar no fosso do castelo. Vão decapitar a Catarina, hein? Volta, fica quietinha e fica aí. Que bom. Pois é, olha. Respeitou o compromisso. É. Você sabe que tem uma história da Bruna que foi muito engraçada. Eu estava vindo com um e um motorista me contou que pegou ela e falou assim, olha, Bruna Marquezine é gente boa, viu? Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Você sabe que eu estava... Eu me chamaram um pedido, enfim, tal. Eu fui atender. Quando eu cheguei lá, era Bruna Marquezine, mais uma amiga, que a gente não pode falar o nome dessa amiga. E aí, o que aconteceu era para uma festa no Jardim Europa, que é um bairro aqui em São Paulo, que é um bairro que só tem mansões e festões e casas, assim. Inclusive, é onde mora o Tiago Rocha. E aí... Vou te visitar, hein? E aí... Ô, Felipe, depois dessa, escolhe o que você quiser. E aí... E aí, disse que, assim, as mansões, as festas todas ficam aí no Jardim Europa. Diz que quando ela chegou na festa, ela pegou e falou assim, você quer tomar alguma coisa, né? Perguntou para o motorista. Aí disse que o motorista falou, não, eu não posso beber porque eu estou dirigindo, enfim, ela falou, não, mas toma um refrigerante, uma água, qualquer coisa e tal. Enfim, ela foi, chamou um garçom e pediu para o garçom servir o motorista. Olha que bonito, gente. Eu achei isso, assim, muito legal da parte da Bruna Marquezine. Tipo, o motorista que a levou até esse endereço. Acho muito legal esse tipo de coisa, gente. Diz que a amiga saiu do carro, nem boa noite deu, sabe? Depois eu falo em óbvio para você. Quem é? Diz que saiu assim? Ah, tá. Diz que saiu, nem olhou na cara, desceu. Falou nem boa noite. É, nem boa noite, é. O Felipe, você pegou o mesmo motorista, você andou com o mesmo motorista. Era um bonitão, boa pinta ou não? Não, não era. Porque um dia a Bruna apareceu com um rapaz bonitão a tiracolo e falaram que era o namorado dela, mas não era, era um motorista de aplicativo. Olha. Então não é o mesmo, então já é o outro. Não é o mesmo, já é o outro. Então ela constantemente pega, utiliza esse tipo de serviço. E aí diz que a amiga que estava com ela simplesmente pegou, virou as costas e saiu fora. E que bonitinha, porque olha, ela evoluiu, porque lembra como ela era bem antipática com suas, até para tirar foto, né? Ela fazia aquele sorriso robótico, sem mencionar aí a Catarina, e tirava e já entregava, não tinha beijo, não tinha nada. Quando tirava, era uma coisa bem assim, logo que ela começou a explodir, né? Agora as coisas já foram voltando ao normal, né? Você fica... Eu acho que já vira hábito, né? Você fala, poxa vida, faz parte do negócio. Amadurece. E o Neymar é uma pessoa muito humilde, né? Eu acho que a convivência também pode ter mostrado esse lado para ela. Ele é um ídolo mundial, ele é trilhardário e ele trata todo mundo de igual para igual, de verdade. É bem legal isso, né? É, amadurece. Tem gente que às vezes chega num nível do estrelato e aí depois o artista mais para frente se arrepende, fala assim, olha, antigamente eu era blaséia, eu não parava para tirar foto. A pessoa fica num nível, depois a pessoa começa a descer os degraus do estrelismo e vê que o negócio não é bem por aí. Mas você sabe, talvez, eu acredito também que isso tem a ver um pouco também com a timidez, também, porque muitas delas aí todas são tímidas algumas, né? São bem tímidas. E aí... Recatadas. Hã? Recatadas. Recatadas e do lado. E aí o que acontece? Elas, eu acho que tem o lance da timidez também. Eu não... Mas também tem o lance do estrelismo, né? Eu acho que todas elas saem um pouco do chão, tiram um pouquinho o pé do chão, né? Mas o importante é que ela voltou, teve essa atitude bonita, nosso tapete vermelho, é para ela. Porque tem um outro que acabou de explodir, que eu particularmente gosto, sou fã do trabalho dele e dela, mas que não está sendo legal com os fãs. E aí a gente já tem uma geladeira, um lugarzinho aqui reservado para ela, na verdade. Tá certo? É certíssimo. Então, certíssimo. Quem deve ser? Quem vai para essa geladeira hoje, hein, Sônia Bras? Quem vai? Quem vai para essa geladeira hoje, hein? Pode falar? Pablo Vittar. Ei! Acertou! Por quê? Que deu um show de estrelismo em um restaurante. Ai, que feio isso. Eu estava repercutindo. Ah! Tá chorando? Ô, gente! Vocês sacaneiam. Eu gosto da voz da Pablo. Ei, ei, ei. 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 Eu vou continuar, vai. Eu gosto da Pablo, mas... Ela deu um show de estrelismo. Ih, eu peguei um bonequinho. Acho que tem que falar. Faz dois. Tá certo, bonequinho. Amarra um no outro, assim faz um voodoo. Põe na geladeira. A gente fala a Pablo é a Pablo. É difícil. É difícil. Não, Sônia. Põe no bonequinho. Põe os dois na dúvida, Sônia Abraão. Manda a Margarete cortar o bonequinho no meio. Isso que eu vou. Fazer uma nova versão. Bota na geladeira, Pablo Vittar. Dois bonequinhos? Dois. Isso é mandinga, né, Felipe? Meu querido. Não, você bateu tanto. Escuta. Ele esnobou o restaurante, fã? Hoje de manhã nós repercutimos essa notícia lá no Melhor Pra Você e a Fabiola Raipert que deu a notícia também compartilhou lá com a gente que o Pablo Vittar teria ido em um restaurante com amigos e pessoas da equipe e teria evitado os garçons. E falaram assim, ó, não olha pra minha cara não, faz o pedido aí e me evita. E não quis tirar fotos. Foi uma baixaria, o pessoal ficou muito chateado com... Me evita? É. Que coisa doida, hein? Será que ela não falou da Anitta e o garçom entendeu que me evita? Ou ela tava sem peruca? Entendeu? A Anitta, vem no próximo churrascado. Ah, o pessoal, o garçom entendeu. O que que foi? Só bomba. Ixi, é mesmo? Olha aí, ó. O que que é? Olha aí na tua mão. Cuidado que tá quente. Já? Bem como se falou, hein? Record, corta, programa do Geraldo Luiz pela metade. Já corta. A informação é do Flávio Rico. O texto diz o seguinte, não é? Da coluna dele no portal UOL. A alta direção da Record acaba de tomar medidas importantes que visam baratear o custo de produção do Domingo Show do Geraldo Luiz, levado ao ar nas tardes de domingo. Ao encontro do que já se comentava, o programa terá sua duração reduzida para menos da metade. Em vez de quatro horas e meia, terá apenas duas horas. Passará a ser inteiramente gravado, só em estúdio e sem plateia. Tudo o que até aqui era tido como boato ou comentários de corredor, agora será oficializado. Aliás, para ainda hoje, é esperado uma manifestação a respeito. Evidente que diante de tais medidas, toda a estrutura de produção também sofrerá modificações, inclusive com diminuição da equipe. Olha só. O horário será ajustado de modo que a entrega sempre bem interessante para o programa do Rodrigo Faro seja mantida. Colaborou o José Carlos Nery. Meu Deus! Então, é o que você falou. Ah, dia 18, ele falou assim, eu acho que antes. E é antes mesmo, né? Inclusive, já vão apertar a grade já no próximo domingo. Já tem aquela história de voltarem com programas antigos da casa. E o próprio UOL também noticia agora que dez pessoas foram demitidas. Já, já. Dez colegas foram demitidos da equipe de produção. Puxa, puxa. Vamos ver, né? Se o SBT leva todo mundo. Mas vamos falar de amor? Vamos! Tem um novo casal aí no ar. É, mais uma vez, um romance de novela virando um romance na vida real. Só que a gente espera que na vida real não aconteça o que acontece com os personagens da novela. Deus nos livre! Quer falar quem é o casal? O casal que está, inclusive, morando junto. Já morando junto. Eles negam, né? Isso te surpreendeu. Ah, vão negar sempre. Eles falam que não, que não tem nada a ver, que não saiu da tela para a vida real. Bianca Bim e Sérgio Guizé. Sérgio Guizé. É a segunda vez que ele namora um par romântico. Não, não. A Natália Dio, né? A Natália Dio e agora a Bianca Bim. A Clara e o Gael. Meu Deus! Que é totalmente inviável na novela, na vida real. Deu liga, né? É, porque eles foram recentemente em um evento, mas fingiram que não chegaram juntos. Tiraram fotos com os fãs separadamente. Mas o pessoal depois foi juntando uma coisa com a outra e viu que o negócio estava dando liga. E aí agora dizem inclusive que ele tem um imóvel aqui em São Paulo, na região central. E pode ser que ela comece a visitá-lo nesse período também. Além de estarem juntos no Rio de Janeiro. Moram juntos no Rio de Janeiro. É, estão juntos, estão morando juntos. Mas eles negam, né? Para todos os efeitos. Que bombagem, né? Já está todo mundo sabendo mesmo. É. Mas cada um sabe do seu momento em que quer assumir ou não. Nossa, mas o Gael dá calafrios, né? Então, eu acho que às vezes é até isso. O pessoal de casa vê o personagem, vê os dois juntos. Cuidado, porque ele é perigoso. A novela ele te bate, hein? Pois é, gente. Não tem ator que acaba apanhando na rua por conta das vilães. Tem que apanhar. Sim, claro, gente. Então, eu acho que eles estão evitando, por enquanto, para que não sofra nenhuma relação aí da novela com a vida real. Mas estão juntos, estão. Mas é uma síndrome meio de Murilo Benício, né? E Deborah Falabella também, né? Que pá novela, era Giovanna Antonelli no primeiro momento, aí tá, separou. Carolina Ferraz também, né? Entendeu? Muito doido. Acontece, né? A convivência é muito próxima mesmo. Acontece com os casais que estão livres e acontece com muita gente que está casado na época, forma a pá romana na novela, acabam os casamentos e ficam juntos. É igual nesse programa, Sonia Abraão e Lordello. Ah, vai? Que absurdo! Que absurdo! É brincadeira, gente. Não acredita neles, não. Depois eu sigo perguntando no Instagram. Não, depois o Lordello tem alguma namorada e vai se ferrar. É, pois é. E tem mesmo. E tem mesmo. Lembra que a gente flagrou o aniversário do Felipe e o Felipe vai fazer aniversário de novo, né, Felipe? Nossa, o ano passa, né? Olha, muito rápido, né? Olha, dia 17 é o dia do meu aniversário, mas dia 23 vai ser a festa. Dá um endereço para as pessoas. E a festa vai ser na minha casa. Aí. Capofo do Felipe. No meu capofo. Isso aí. E a Sonia Abraão também vai. Eu vou, claro que eu vou. Vai, o Vladimir vai. A minha trufa vai. Vai todo mundo no Brasil. A truta também vai? A minha trufa? Trufa, é. Vai levar? A trufa de Janduia. Já. Oba. Vamos ver a trufa. Coisa linda. Você não é lindo? Meu avãozinho lindo. Vem cá dar beijo. Não quer. Ai. Ai. Vem cá dar beijo. Não quer, né? Não quer, né? Não quer, né? Tá bom. Não quer. Bom, vamos falar de coisa boa? Vamos. Vamos. Olha só, Sonia Abraão. Essa criança não só ganhou o Brasil, como também já vai começar a faturar um cascalho. Vamos falar de quem? Do Baby Back. Ah. Baby Back. Essa criança linda. 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 Incrível. Um menino que... Olha. Olha isso. Sabe aquela beleza de doer? Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Feito no Nanquim, né? É, é. Olha, ele ganhou, está ganhando o carinho e o coração do mercado publicitário. O que é óbvio que isso acaba revertendo em trabalho, em dinheirinho. E a quantidade de seguidores que ele tem, ele já pode começar a faturar em até 20 mil reais por mês. Não acredito nisso, que jura. Estou indo comprar uma lente. Olha isso, gente. Mas também essa criança. Olha isso, gente. Que lindo, né? Pelo amor de Deus, é muita beleza. Ele é, ele é mesmo. É muita beleza. E olha, uma safra de crianças lindas. Ele é expressivo, né? E sorridente. Ele é carismático, né? É, é. Olha a cozinha. E você percebe, assim, a quantidade de crianças lindas que vem nascendo agora ultimamente. Olha lá o sorriso. Inclusive... Ah, que graça. Olha isso. Ô, Sônia. Oi. Pra amanhã, depois, se a gente, mais tarde depois terminar o programa, a gente pode fazer... Vamos fazer uma eleição dos bebês mais bonitos nos últimos meses, assim? É bonitinho isso. A gente mostra amanhã? Tá. Tem vários. Eu acho, assim, que essa criançada de agora tem esse, tem o do... tem o do menino lá. Do Gustavo Lima. Do Gustavo Lima. Que também é um boneco. É, que tá lindo. É, é. É um bebê. Madrícia, Eliana. É. A Manu. A Manu é uma graça. Tem os cílios também do... Renato. Daquele moço que faz... Ai, como ele chama? Quem? O pai da Melinda, como chama? Ah, o Michel Tenor. Michel Tenor. Isso. Nossa, é uma graça. Os dois, né? Os dois cílios da Melinda e o Mirinda. Eu acho que tem uma safra boa aí. Uhum. Legal. Gostei da ideia. Maravilha. Olha aqui. Tem... A gente tá falando de casal e tem um casal que graças a Deus deu super certo, né? Estão super bem e vivem fazendo esses dois viagens românticas. E a gente vai falar, mostrar novamente... Minha trufa de gentilha. O que que foi? Estão enchendo o saco? Já dou. Olha lá. Ele fica falando. A gente vai falar do Carlos Alberto de Nóbrega e da Renata. Olha só. Onde é que eles foram, hein? Você sabe? Tem foto, vídeo... Tem foto, tem vídeo... Tem prova aí da viagem. Foi pra Disney que eles foram? Não sei pra onde eles foram. Eu acho que eu vi uma foto dos dois... Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Desencalhar os dólares. Foram jogar no cassino. Pra quem pode. Olha que lindas as fotos. Muito legal. Ah, eu acho que eles aproveitam bastante a vida, né? Aproveito. Tá certo. Olha que linda essa foto. Muito legal. Deixa eu ver o que que ele escreveu. Essa foto é uma das maiores rodas gigantes do mundo. Pra quem tem medo de altura, foi um sacrifício andar nela. Quanto mais eu viajo pelo mundo, mais eu amo o nosso Brasil. Somos um grande povo que ri, é alegre, simpático e acolhedor. Sou o mais Fernando de Noronha. Nossa, Noronha tá com uma fama, tá com moral mesmo, né? Tá com tudo. Nossa gente, todo mundo falando de Noronha aí. Muito legal. Aproveitem bastante essas férias, viu? Aliás, o Felipe, ele não descolou apenas o sapato de salto da Bruna Marquezine, mas como ele conseguiu as meias que a Marquezine deu de presente de aniversário pro Neymar. É isso mesmo? Pois é, civil. Não, com tanta coisa. Bom, ela já deu ela de presente pra ele também, né? Então assim, isso... Olha, eu acho o Neymar assim, eu gosto do estilo dele. Eu acho ele interessantíssimo. E você sabe de uma coisa? Olha quanta meia! as meias divertidas, elas estão fazendo o maior sucesso. Sim. Não só aqui no Brasil, mas pelo mundo também. Sim. E são maravilhosas. Eu acho ridícula essas meias, Sônia Abrão. Ah, sério? Você não gosta? Não tem nada a ver. Ah, eu gosto. Eu acho que é ridículo. Tem umas que são feias, mas tem umas que são muito legais. Eu acho que foi o premio do Canadá na reunião de Gavós. O que que é isso? De quem que é essa? Você não tá de mim. Ô, Thiago! Atua, Thiago! Seu curioso, tira aí. Pode mostrar aí, Thiago. É igual e usa igual, né? Não, mas é... Ó. Mas é... Deixa eu ver. Você quer ver? Quero. Ah, ele fica falando mal. Ah! Nossa, que bonita, Thiago. Você gostou? Bonita, Thiago. Gostei também. Não foi a Marquezine que deu, mas... Não foi. Foi a Sônia Abrão que deu. Ai, ai. Mas tem até chefes, né? Líderes aí de Estado que usam esse tipo de meia. Você que eu tava falando, o primeiro do Canadá lá na reunião em Gavós. Tava usando meias assim, até de panda na meia, de figuras de quadrinhos. É uma moda agora. É muito legal. Acho divertido. As meias como as cuecas também divertidas, né? Aquela de elefantinho, né? Aquela de elefantinho, né? A Bruna falou que essa não. Que essa acaba com o relacionamento. É. Cuecas divertidas pra se divertirem bastante, né? Inclusive. Acabaram o namoro que nós vamos pra festa. Ai, gente. Mas são lindas as meias. Olha, não. Verdade, ó. Justiça se faz. Olha que meia bem feita. Isso é tipo Will Smith. É Will Smith. É Will Smith. Uhum. Olha que bárbaro, gente. Que engraçado. Mesmo, viu? Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aquela história do Neymato Grosso, que a gente mostrou aqui ontem, que ele ficou bravo, deu um chega pra lá em fã, que tentou agarrá-lo e ele falou até palavrão, não é? Não tinha a ver com aquele garoto da foto, que tava beijando o braço do Ney. O menino conseguiu beijar o braço do Ney, o Ney aceitou na boa. Agora, o problema foi com uma garota, foi com uma mulher, que aí foi mais atrevida pra cima dele. E aí, ele não gostou de jeito nenhum. Ele pegou e mandou largar e deu aquele chega pra lá que vocês viram, né? Olha lá, ó. Olha lá. Ele fica muito bravo. O menino vocês viram descendo, né? Ele beijou o braço, ele gostou. Olha lá, ó. Na verdade, o garoto subiu, beijou o braço na boa e desceu. Então, foi um engano aí na identificação de quem teria provocado a ira do Ney Mato Grosso. Mas as informações do pessoal que tava lá dão conta de que foi uma garota mesmo, foi uma fã. Com o menino, vocês viram que não aconteceu nada. Chegou a imagem provando isso. Ah, é legal, né? Pelo menos foi só um gesto de carinho. Olha lá. Ele beija e sai na boa, tá? Então, é isso. Bom, vamos voltar aqui pra nossa roda da fofoca. Falei da turbulência nesse voo em que estavam o Murilo Benício e a Débora Falabella. Como é que terminou essa história? Pois é, eles estavam voltando de Nova York pro Rio de Janeiro, voltando de férias. E aí, começaram a sentir um cheiro de queimado dentro da aeronave. Sério? E aí, a aeronave também teve uma queda. Deus! Teve uma queda assim, brusca. Deus me livre! Perdeu a altitude de uma forma muito brusca e todo mundo, claro, ficou em pânico. Dizem que o Murilo deu um show, assim, de nervoso, porque ele estava completamente alterado por conta de tudo que aconteceu. Eu imagino, gente. Se não tivesse o cheiro de queimado, você já leva o maior susto do mundo. Vem o cheiro de queimado e a aeronave... E a chacoalha? Nossa senhora! A Débora manteve a calma, teve gente... Tinha mais de 200 pessoas na aeronave e pediram que... Falaram, olha, a gente precisa fazer um pouso de emergência. E aí, fizeram um pouso de emergência em... Foi em... Foi na... Em Hamilton, exatamente. Na capital das Ilhas Bermudas, que fica duas horas depois dos Estados Unidos, de onde eles saíram. Nossa! Do aeroporto John Kennedy. E aí, o porta-voz do Serviço de Salvamento e Emergência das Bermudas, segundo o site na telinha, o tenente Houston Francis, disse que existia uma suspeita de incêndio no depósito de carga da aeronave. Caramba! E ainda de acordo com o site, o voo da American Airlines transportava 201 passageiros em torno de 71 mil litros de combustível. Por amor de Deus! Fizeram esse pouso de emergência, redirecionaram cada passageiro no seu voo, conseguiram contornar a situação e aí depois a empresa emitiu uma nota dizendo que realmente houve esse incidente no voo AA973 do Aeroporto Internacional de Nova York, indo para o Rio de Janeiro, que alternou para o Aeroporto Internacional de Bermudas em razão de uma questão mecânica, que mais tarde foi identificada como uma falha em um dos sensores. Meu Deus do céu! A aeronave pousou em segurança, os passageiros foram desembarcados normalmente e receberam assistência. E aí reacomodaram todo mundo nos seus voos de volta para o Rio de Janeiro. E para entrar num outro voo, para subir novamente num avião. Imagina que o Murilo não passou depois do susto, se ele se descontrolou, ficou muito nervoso, o que é natural, porque a situação é de filme de terror. Imagina, 200 pessoas, cheiro de queimado, um chacoalhão. 70 mil litros de combustível no tanque. Imagina, uma faísca ali explode tudo. O que é isso? Você fica em dúvida do que está acontecendo, mas quando você coloca o pé no chão e vê um monte de bombeiro... Você já sabe que era sério, sabe que era sério mesmo. Quem andou lembrando de alguma coisa assim, de pane em avião também, foi o Menotti. Ele sofreu há um tempo atrás também essa história de pane e estava recordando. Tem muita gente aí traumatizada com essas histórias mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo, tanto com o Menotti, quanto com o Murilo Benício, a Débora Falabella e todos os que estavam no voo. Passageiros e tripulação também, graças a Deus. Bom, outra coisa para a gente falar aqui é o cachê da Juju Toddynho, que acabou de subir mais um pouco. Fala. Está subindo mais que a inflação. Está subindo mais do meu salário mínimo. Quatro. É. Aí depois virou dez. É. Aí o negócio está tão bom que o povo já está pensando em subir um bocadinho mais. Já subiu. Entendeu? Já subiu. Para dar uma turbinada. É vinte? Fechou no vinte? Trinta. 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 Tríplico. Primeiro dobrou, né? Mais ainda. Quatro para dez. Quatro para dez. Depois dez para vinte, né? E agora para trinta. Tá aí. Mas só depois do carnaval. Eu já cobraria agora. Mas essa fase é ótima, né? Tem que aproveitar. Até porque você não sabe quanto tempo vai durar seu hit, né? É. Geralmente tem um período muito curto, né? Não, e proibir o que tiro foi esse no carnaval. Agora está uma batalha na justiça. A gente espera que seja liberado. Porque o pessoal o que mais é cantar, brincar. A gente pode gostar, não gostar, como é o meu caso. Mas está aí. O povo curte. Para que você vai tirar isso, né? Tem que aproveitar. Eu não tinha visto essa cena aí. Qual cena? Do faro de Jojo Patinha. Ah, ficou muito engraçado. Eu não tinha visto. No dança gatinho. Foi bárbaro. Ele arrebentou com esse dança gatinho. Arrebentou. Arrebentou. Olha lá. Gente, que loucura. Está igualzinho. Ela gostou. Ela aprovou. Ela aprovou, né? Olha o popozão dele lá. Muito engraçado. Muito engraçado, viu? Meu Deus. Mas ela não anda com a perna aberta assim. Não, não anda. Não anda. Não anda. Ai, ai. Olha aqui. Daqui a pouquinho, mais informações sobre a separação. No final do casamento da Solange e Couto, não é? A gente tem também a Fátima Bernardes dançando o frebo. Como ela anda dançando, né? E muito mais. Ela vai receber o título de cidadã pernambucana. Vai mesmo? Vai, porque ela está divulgando a cultura. É verdade. O tempo todo. Olha que o amor não faz. Alguma bomba chegando? Ixi. O pessoal está comentando de que já tem substituto para o Geraldo Luiz aos domingos. Quem é? Quem? 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 Aqui, ó. Segundo informações do site Bastidores da TV, o programa Tudo a Ver volta no próximo domingo. Ah, já tinha esse papo de voltar no Tudo a Ver, né? No lugar do programa do Geraldo, o domingo show que vai ser encurtado na metade. Na metade, né? Escolinha do Gugu, show do Tom, stand-up comedy e outras atrações do Tudo é Possível serão exibidas dentro desse espaço. E o Geraldo fica da uma e meia às três e meia, para entregar para o Faro. Às três e meia, para entregar para o Faro. A partir desse domingo, já? A partir desse domingo, já. Gente, a partir do carnaval, em pleno carnaval, na verdade. Olha, o site Estrelando dá a informação que Kate Middleton teria descoberto, a mulher do príncipe William, né? Que está esperando gêmeos. Ele estava esperando o terceiro filho, vai vir o terceiro e outro terceiro. Vão ficar com quatro. Uma fonte disse para a Lifestyle que existem dois bebês reais a caminho. Olha que bárbaro isso, né? Como é que acontece isso? Ficaram com inveja da Ivete Sangarro. Dois bebês reais? Dois tronos. Não, mas não é só um que pode ser. Ih, mas eles estão na escala tão longínqua de sucessão. Tá. Tá. Então é. Um fica com a conceirinha, outro com a coroa. Um com a coroa, outro com o cetro, né? Ou com o manto, ou faz dois tronos. Sei lá como é que fica, mas acho que eles não vão chegar a essa situação, viu? Outra coisa, cadê o vídeo da Fátima dançando frevo? Lembra que a gente mostrou ela tomando aulas de frevo? Veja como ela aprendeu e colocou em prática no encontro. Olha lá. Olha. Olha lá. Olha lá. Como é que chama esse frevo? Chora Bonner? Boa, essa é muito engraçada. Chora Bonner. Vocês tem cada uma que eu vou contar, viu? Chora Bonner. Gente, olha a agilidade. Ela aprendeu direitinho mesmo. Olha lá. Bom, ela é bailarina, né? Bailarina clássica, essa coisa toda. Ela tem toda essa mobilidade mesmo, essa facilidade de aprender. Mas que aprendeu rápido e tá dançando bonito, com certeza, né? Aprendeu mesmo. Eu gosto. Aliás, eu adoro o frevo. Acho muito legal. E é difícil, viu? Muito difícil. É difícil. Imagina. Conseguiria dar um passo. Ela vai, volta, troca a coreografia. Ficou muito 10. A flexibilidade. Tudo que ensinou. O frevo Chora Bonner. É esse o nome que o Thiago Rocha batizou esse frevo aí, né? Chora Bonner, né? Ela tá sambando na cara da sociedade. Olha lá, olha lá. Quer ver, ó? Olha que alegria. Olha lá, na pontinha do pé, ó. Mas é uma edição, Fátima Bernardes, revista e melhorada, né? Total. Nossa senhora, que coisa boa. Que coisa boa. Muito legal. Aliás, tem umas imagens do presente de Deus da Fátima, do Túlio Gardelha, vendendo bebida no bloquinho, é isso mesmo? Que bebida que era? Cerveja. Ah, cerveja. 6 reais. Ah, 6 reais. É a banquinha do irmão dele. Ah, que barato, gente. E aí ele aproveitou a popularidade, né? Sim, foi vender com o irmão. Querem tirar foto comigo? Então compra uma cervejinha pra ajudar meu irmão. Que barato. Depois foi ele lá pro bloco do Crocodilo. E a Fátima trabalhando, viu? A Fátima trabalhando. Ele tava lá soltinho. Mas ainda não dá pra aproveitar nada, porque, né? Nossa senhora, todo mundo de celular na mão e nem ele tá querendo, né? Muito legal. Isso prova que ele não ficou babaca, assim, né? Exatamente. Ele não é de televisão, mas ele namora com uma super estrela da televisão. Exatamente. Aí ele poderia falar, não, eu não frequento mais esse lugar ou não faço mais isso. Imagina, tá na banquinha vendendo cerveja com o irmão, dando uma força pro irmão. Acho isso tão bonito, gente. Tapete Vermelho também pro Túlio. Parabéns pro Túlio. Muito legal. E os dois merecem o título de cidadão pernambucano, né? Quem? Acho que os dois merecem o título, porque os dois estão divulgando a cultura. Sim, e a Fátima, ela vai receber mesmo o título? Então, os políticos estão querendo que ela seja condecorada com essa graça aí. Ah, eu acho que ela merece. O que ela tem feito é bem legal. Você sabia da Papangua? Não. Eu também não sabia do Papangua. Fui buscar, descobrir e ela tá divulgando. E divulgando os lugares lindos e divulgando tudo. Então, acho que merece mesmo. E ele que sempre batalhou aí, né? Pra tudo correr melhor no estado dele, na vida das pessoas, também merece. Por essa humildade aí, ó. Agora eu posso dar mais força ainda pro meu irmão. Vou lá. Ao invés de ir pro Bloquinho dançar, primeiro ele ajudou o irmão a vender cerveja, tirou selfie com todo mundo e depois ele foi se divertir. Olha lá. Paga seis reais e o selfie uma cerveja. Esse tipo de coisa merece, né? Merece tapete vermelho com toda certeza, viu? Gosto disso. A separação da Solange e Couto, é verdade. Você esperava esse final de casamento? Não. Porque assim, todo mundo falou, ele é muito mais novo do que você. Muito, 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 né? Mas eles foram levando o relacionamento, tiveram um filho. Tem seis anos, né, o menino? É. E o relacionamento, oito. Eles ficaram oito, é. Mas agora, ela terminou pra ir pular o carnaval? Eu não sei. Ela sempre vai. Ela sempre vai e ela disse que a palavra pra ela é alegria. Não tá de baixo astral, dor de cotovelo, chorando no fim de casamento, nada disso. Ela vai e se esbaldar mesmo, né? Só coincidiu com a data. Terminou e ela vai aproveitar e pular o carnaval sozinha. Exatamente. Tá livre de desimpedida, então se joga, né? E os dois tiveram um começo de relacionamento bem interessante, né? Porque foi ele que entrou no perfil dela na rede social e mandou as mensagens e aí os dois foram se comunicando. Começaram aí. Casaram, né? E deu certo, como você fala, até o tempo que tinha que dar. Não, deu certíssimo, exatamente. Oito anos é um super casamento, deixa um saldo lindo aí que é o filho. Então valeu tudo. Agora cada um... A amizade continua. Exatamente. Eles continuam sócios na academia de crossfit. Isso eu achei muito legal, né? Ela tá fazendo crossfit também. Ela enfrentou a gravidez de risco. Não misturou pra poder dar um filho pra ele, é verdade. Entendeu? E as pessoas acabaram com ela. A maior parte das pessoas, você é maluca, você é negligente. E ela, não, eu vou. Quero viver essa experiência e foi viver. E deu certo, gente. Deu certo. Deu muito certo. Olha que saldo lindo que deixou. Os dois, né, vão conseguir tocar a parte profissional juntos. O que mudou de estágio foi o casamento. Deixaram de ser marido e mulher pra se tornar amigos, pelo que a gente tá sabendo, né? Ó, também no Recife. Que cada um seja feliz a sua maneira. Também em Recife. Nós achamos o Recife tão lindo, gente. Linda, 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 linda. Recife e ó, linda mesmo, viu? Falando em carnaval, Daniela Albuquerque vai desfilar com fantasia ousada. Eu não vi essa fantasia aí. Mas ela não mostra. Ela não mostra. Mas é verdade que ela falou que tem bumbum de fora? Tem. Tem. Tem isso. Tem esse mistério. Isso ela falou mesmo? Vai ter. O pessoal vai sintonizar na Tucuruvi o tempo todo. Imagina. Não tem nenhuma foto da Daniela pra gente mostrar. Aliás, saiu aqui na Revista Caras uma foto linda dela. Olha que linda essa. Mas e do traje? Eu queria ver a fantasia ousada. É tipo um vestido de noiva. Não pode mostrar antes da desfile. É verdade. É verdade, né? Só no dia. A nova edição da Revista Caras também é destaque pro carnaval. Olha aqui com as beldades. Grande Rio antecipa o carnaval na ilha. Aproxima aqui pra gente ver os nomes da Leona Cavalha, Juliane Trevisol e a Érica Janusa. Entre outras duas beldades aqui, né? E também mais aqui, ó, tem a foto dos destaques do carnaval. E a Dani tá aqui, né? Olha só, a Juliana Paz também, linda, linda. E essa foto tá muito linda. Make de carnaval, muita cor e glitter pra cair na folia. É bárbaro, vale realmente. A Juliana também, assim vai, né? Pois é. Olha, são as imagens do ensaio ontem. Ela ensaia sem parar. Ela leva super a sério, né? Ela vai, a quadra. Ela se dedica, é verdade mesmo. Só que essa é a parte comportada, né, Sonia Brava? Sim, aí é o ensaio, né? Não é a fantasia. Quando o ensaio é no sambódromo, sempre tem uma fantasia, né? É, sempre tem isso. Uma coisa legal. Virou moda entre elas agora e é uma coisa que o público tá amando. Agora aí não, aí é o ensaio dentro da quadra mesmo. Então aí vai um shortinho e uma camiseta. Sambando bem, hein? Sambando bem. Olha só que legal, Dani. Boa sorte aí. Que seja um lindo carnaval pra você. Brilhe muito na avenida, né? Muito legal. Muito legal. E vamos ver. Representa a gente, Dani. Representa a gente. Representa a gente mesmo, viu? Gente, olha, tem muito mais coisas pra gente dizer aqui pra vocês. Já me perdi inteira. Mas Angela Bismarck não vai estar no carnaval, mas vai estar na novela da Rede Globo de televisão. Na novela? Será, amiga da Sofia? Será que vai converter o Rael? Será? O Gael, né? O que será que pode acontecer? Cadê, Felipe? Tem mais mafões? Cadê? Cadê vocês? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Olha só. Então, a história ainda, ou agora pegou como uma bomba essa história do Geraldo Luiz lá no SBT, né? Nossa, nossa. Foi uma história que realmente hoje já movimentou a tarde inteira. Uhum. E isso parece que realmente vai acontecer, viu, Sônia Abrão? É mesmo? Tem novas informações aí? O que chegou pra mim aqui foi que ele pode realmente ir para o SBT. Tá. Ele está pensando seriamente, viu, nessa possibilidade. Bom, segundo informações que eu acabei de obter agora com uma pessoa muito próxima aí. E, olha, posso dizer também? Eu acho que tem horas na vida que é melhor a gente virar a página, sabe? Deixar... Você é a favor que ele mude, gente? Eu sou. Eu sou a favor. Sou a favor porque ele trouxe a audiência para o horário. Ele consolidou o horário. Ele fez com que o domingo, na Record, tivesse uma... Como se diz? Um... Um hábito. Um destaque. Um hábito, né? Virou mesmo. Virou um hábito. Então, quer dizer, ele conseguiu consolidar toda essa história. Então, agora, não terminam o programa, mas ficam reduzindo. Tiram. Coloca... Tirar auditório. Vai gravar em croma. Vai fazer... É uma bala psicologicamente, né? Acabam com ele dessa forma. Isso também não acho que seja justo. Eu acho que tem uma coisa aí que, assim, você tá num momento em que não tá com prestígio na emissora. Vamos dizer assim, porque tá cortando o seu programa, tá diminuindo, que tá saindo uma série de notícias, porque não comunicou ainda pessoalmente. E você vê que ainda só não te tiraram do ar porque você é a mais importante escada pro programa que vem depois. Na verdade, não é que querem ficar com ele, é porque não querem estragar o Ibope do Rodrigo Faro, não é? Que quem garante muito essa boa audiência do colega é ele que entrega com ótimos índices. Então, aí você se sente meio usado mesmo, né? É muito complicado essa história. Tadinho, o Geraldo não merece, não, né? E o que tudo indica, como foi dito também agora, claro, eu acho que nessa hora começa a acontecer todas as histórias de... Todas as exerções possíveis e imagináveis. O que eu recebi agora de informação também é que, por enquanto, o auditório do Faro não será mexido. Então, quer dizer, vão reduzir o dele pra não mexer no do Faro. Então, não gosto. O do Faro vai continuar como tá? Vai continuar como está. Assim, segundo o que eu acabei de obter. É a última informação da tarde agora, mais recente. Enfim, agora vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu só acho uma pena dispensarem aí todo mundo, mas se ele for pro SBT, obviamente... Ah, ele vai levar... Marquinhos, a morte, a Ju, ele vai levar a morte, vai levar o Anão, vai levar todo mundo e... Vai levar todo mundo. E vida que segue, eu acho que tem que ser por aí. Mas muito chata essa história toda. Eu não curti não. Mesmo, tá todo mundo muito chateado. O público também, né? Você ouve mais assim, dezenas de comentários mesmo sobre isso. Falando, gente, mas por que isso? Por que isso? E faltam três anos ainda de contrato. Uhum. Quando... Vamos ver. Três anos, 300 mil de salário, multiplica... É isso? 300 mil de salário? Nossa! Três anos são 36 meses. É, faça as contas aí que você fala pra gente. 300... Três milhões o ano, seis milhões o segundo, nove milhões o terceiro. Dez milhões de reais de mil. Dez milhões? Sério? Se a ordem é quanto a despesa... Mas posso falar, isso pro Silvio Santos também é fichinha. Se ele quiser levar realmente, ele vai negociar e fala, ó, eu pago em dez vezes de um milhão. Entendeu? Levo, não tem problema. Pago em barra de ouro que vale mais do que dinheiro. E aí ele acaba levando o Geraldo Luiz. Porque por dinheiro, por dinheiro... Podem chegar num acordo também, né? Eu acho que chega uma... Eu acho assim, chega uma hora no patamar, né? Eu acho que chega num patamar a carreira, que o dinheiro, às vezes, não que seja o de menos, né? Mas não importa mais tanto. É só mais dinheiro. É só mais dinheiro. E soma mais dinheiro, claro. Nós não estamos nesse patamar, não. Dinheiro não importa. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Por quê? Porque aí chega... Porque o projeto é muito mais interessante do que também... A realização é muito mais importante. Você até topa ganhar menos porque vai ser muito legal o que ele está fazendo. A compensação é emocional, na verdade. Vamos aguardar, né? Sílvio Santos, falando nele, comemora 60 anos como apresentador de TV. E hoje, nessa data, 7 de fevereiro de 1958, a exato 60 anos, o maior comunicador da história da TV brasileira, Silvio Santos, de 87, estreava como apresentador na TV Paulista, no comando do programa Hit Parade, que exibia quais eram as dez músicas mais vendidas durante a semana. Desde então, Silvio Santos também apresentou no Canal 5 as atrações Quando os Maestros Se Encontram, a bolada Fique Forte e o grande espetáculo ao lado da atriz Cacilda Lanusa. A experiência fez com que dois anos depois, em 1960, Silvio alugasse no mesmo canal o horário nobre das sextas-feiras, a partir de 3 de junho, para a estreia do programa Vamos Brincar de Forca. Daí pra frente, gente, já se contava com o baú da felicidade, ele fez ganhando e apostando, para ganhar é só rodar. E em 1963, aos 55 anos, ele estreava o programa Silvio Santos. Então, o Silvio tem 60 de carreira que ele está comemorando hoje. A estreia dele na TV foi em 7 de fevereiro de 1958. Agora, em junho, ele vai comemorar 55 anos do programa Silvio Santos. Olha só. Tudo nesse ano. Altas comemorações, né? Pois é. Muito legal. Parabéns, Silvio. Parabéns. Parabéns. Tem pra ninguém, não adianta. Não tem igual. Não tem. Com essa longevidade, esse sucesso que ele merece. Longe do carnaval, Angela Bismarck grava O Outro Lado do Paraíso. A informação é de quem online. Por que você está rindo? Porque ela vai gravar a novela, mas vai fazer uma cena de carnaval. E ela já se afastou do carnaval. Porque ela falou que agora ela quer um pedacinho do céu. Um lugar no céu. Porque quem vai no carnaval vai... É do capeta. Carnaval é do capeta. Tá. Claro, é ficção. Então pode. Então ela vai ser uma das juradas ao lado de Narcisa Tamborindegui e ao lado do carnavalesco Milton Cunha. Sim. E o Nicky com o Marcel vão disputar num baile a fantasia quem é que ganha. E nessa os três vão estar lá como jurados. Ah, ela vai estar comportadinha. Vai estar comportadinha. Vai estar comportadinha. Vai só com o corpo pintado igual ela parecia. Eu também achei que fosse naquela base realmente. Viu? A musa de 51 anos decidiu se afastar do carnaval depois que se converteu religiosamente. Mas prefere ser chamada de cristã em vez de evangélica. Boa parte do elenco da novela participou da sequência prevista para ser exibida nesse sábado agora dia 10. É isso? Sábado de carnaval. Sábado de carnaval. É isso mesmo. E ela diz sempre fui fã de carnaval. Lembro de ficar assistindo aos grandes bailes pela TV quando ainda era jovem e morava na Bahia. Eu ficava encantada com tudo e principalmente com a performance do incrível Clóvis Bornai. Uma grande referência. E que foi o cara que introduziu todo esse glamour nos desfiles de alto luxo no carnaval. Disse o Fábio Lago, intérprete do cabeleireiro Nicky. Que não perdeu o entusiasmo mesmo carregando um estandarte, gente, de aproximadamente 60 quilos. Coitado do Nicky. Imagina você com um estandarte de 60 quilos. Caramba. Eu falo agora não dá para fazer um fute. É. É. Porque é muito pesado, gente. Exatamente. É pesado. Caramba. Olha aí, hein. Tem uma fantasia que machuca, né? As imagens desse tempo aí da... Mas que legal que ela está sabendo separar as coisas. Porque tem gente que às vezes se converte, né? E fica assim numa coisa alienada e não pode, não. Ali é ficção, né? Então vai levar... Não, e é jurada. É jurada. Não tem nada a ver. Com esse tipo de roupa. Mas tem gente que não se permite, né? Relembrando o carnaval, né? Ou os carnavais passados da vida dela. Não é nada disso. É numa outra pegada. Achei válido também, né? Também. Bem legal. E vai calhar de ser um sábado de carnaval, um balha fantasia, movimentando aquela trama que já tem. Que é pesada, né? Pelo menos um pouco de alegria ali, gente. Caramba. Não lembrarem da Angela Bismarck, né? Porque ela sempre foi... Vamos combinar? Ela sempre foi muito rejeitada pelas emissoras de TV, exceto pela RedeTV. Ela é sempre figurinha carimbada por aqui. As outras pessoas ficam torcendo o nariz e aí elas esquecem do macro que é. A Angela Bismarck, de fato, é um símbolo do carnaval brasileiro. Ela sempre dava cara a tapa nos carnavais. Sempre. Sempre. E ela não foi pra Fazenda também. A Record também lembrou dela, né? Também. Verdade. Foi no reality. Ela foi bem. É que ela foi atropelada pela morte da irmã, né? Senão ela teria tido um jogo muito melhor. Ela não deixou o reality por causa da perda. Mas aí já não era mais a mesma coisa, né? Mas deixaram ela optar, né? Sim. Ela que optou por ficar. Dentro da casa. Mas assim, aquele brilho, aquele prazer, aquela chama acesa já não existia mais. Porque ela tava de luto mesmo, né? Difícil. Então ela foi muito prejudicada por conta disso. Mas são coisas da vida. O que tem que ser, será, né? Verdade, é. E eu espero que, de verdade, que eu gostaria muito de ver a Angela de novo no carnaval. Sério? Mas desfilando assim, musa do carnaval. Sabe por quê? Porque você desfilar no carnaval não significa dizer que você não acredita em Deus. Ah, claro que não. Você pode utilizar outros tipos de roupa. Talvez não mais com o corpo pintado. Mas você poderia desfilar no carnaval. E isso daí é, na minha opinião, uma grande bobagem. Porque Deus gosta da gente de forma honesta. É verdade. Não é uma fantasia que vai te depreciar. Exatamente. Ok. Contatos. Tem a história da depressão e todos os bastidores da transação com Geraldo Luiz no obuchicho.com.br E nas redes sociais, arroba Vladimir Alves. No Twitter e no Instagram. Obrigado, Sônia. Maravilha, obrigada a você. Tiago Rocha. Coloquei uma declaração linda da nossa Laura Cardoso no meu Instagram em vídeo. Ela dando uma lição pra todo mundo, pra todas as profissões. Entra lá. Tiago Rocha BR no Instagram. Arroba Tiago Rocha BR com TH. Obrigado, Sônia Bel. Maravilha, obrigada a você pela presença. Felipe Campos e seus bafões. Até amanhã, meu amor. Boa tarde pra vocês. Acabou já? Hã? Não tem endereço nenhum pra deixar? Ah, o endereço Felipe é com Hcampos, que é o Insta. E Felipe Campos Campos o Face. Tá bom. Muitos campos, né? Felipe. Muitos campos para ele. Beijo, querido. Olha, meu Instagram e meu Twitter também, arroba Sônia Abrão. Só isso, simples assim. Beijo pra vocês. Nós estamos indo embora. Amanhã a gente se vê às três da tarde com mais uma Tarde Sua. Tchau, gente. Tchau. Bye-bye.